Vazaram o roteiro do filme do Sonic 3. Cuidado com o spoiler. Aqui diz que Sonic, Tails e Knuckles, depois de derrotarem Robotnik, deixaram o Gran Heels a salvo. Só que agora precisam lidar com uma criatura criada pelo avô do Robotnik. O projeto Sombra, o Shadow. Só que Robotnik voltou pra pegar as esmeraldas do caos. E criar sua versão robótica do Sonic, o Metal Sonic, pra poder criar sua vingança. Se unindo ao Shadow e derrotar o oriço de uma vez por todas. Só que vários portais dimensionais irão trazer outros personagens pro mundo. Desde a Amy Rose até mesmo o Big pra poder ajudar na história. E aí, acredita no lançamento? Comenta aí.